é só salve boa para nós vamos tá colocando um de latinha aqui ó na micidola vamos ver se vira se não vira você não quer tirar esse aqui em dia aí e eu não tô com o meu escapamento aí nem tudo bem no quente e qual eu fui fazer falar que você queria fazer ali agora é eu vou dar um grande a gente dá um eu vi um vídeo do igreja descer no escadão ali mano de 160 você desceu cuidado do igreja mano eu vou te dar uma vontade de dar uma voadora na sua cara todo mundo cara quer que eu tire para você vai tirar então olha como é simples o bagulho tá quente para de xingar cara hoje tá com carai tá quente mesmo hein tá quente mesmo hein queimou mas eu vou tirar carai você me cuspiu todo joão carai já tenho que fazer exame amanhã para ver se eu não peguei doença engraçado engraçado essa doença aí é moiado vai moiado eu vi você perdeu a porquinha lá de lá você tirou e aí eu sou o igreja você não é o rio vou pegar uma outra coisa porque vai ser agora duas quem é assim eu tô com a coisa cuidado com essa parada tô vendo meu telefone aí, quem quiser comprar vai, acho que é barato isso aí outra câmera aqui, já tá preparado do que? esses fichinhos? vamo atirar isso aqui vamo atirar isso aqui vamo atirar isso aqui cena rápida velho com a chuva vindo aí, por isso que eu não lago por isso que eu não lago pra maior raiva mano, se você leva um metro de fogo como que você faz? tem que tirar o parafusês tem que tirar o parafusês, tá ligado né oh caralho que deu nossa orelha, deu sorte já vem rápido esse negócio que é amarrado aqui é o que? era para acender luz de freio vai que João pega aí logo, senão tá macio no balde do meu pôr, você é foda mãe a amigade que ele fez não, não aguentei não para de usar assim o armingade que ele fez não é mentira que você fez isso velho O que que eu fiz? Pô, você estava chegando naquele pézinho de freio lá zoado? Vem, né? Que? Vem. Por que? Você estava chegando naquele pézinho de freio lá zoado, não vem? Vem. Eu troquei no outro dia, filho. Eu comprei ela. Eu lembro. Pô, o bagulho deu uma filmada. O que que eu fiz? O que queimado? Puxa, tu falando? Não, não vai. Não vai. Tem que pôr aqui, ó. Tem que passar tudo. Certo? Vai passar tudo aqui. Pera aí. Aí. Eu sei. Segura. Segura assim rápido. O bagulho tá quente, hein, viado? Tá, viado. Furar mais ou menos. Mais ou menos aqui, ó. Não, mais ou menos. Corta aqui, ó. Corta aqui. E manda fazer um furo gigante aqui, senhor. Não, que louco. Furo aqui, furo aqui, ó. Aqui vai ser um no bacalhau e um no escapamento. E como é que você sabe onde é que vai ser o furo certo? Você não viu a medida? Igor, nós colocamos tudo errado aí, mano. Tá ligado. Tá, então você quer fazer o quê? Medir certo. Ou medir certo? Tirar o escapamento. Então vamos tirar o escapamento. Quente? Você não tirou o escapamento? Mas coloca aquele lipode ali. Sem barulho ali, tá sua. Quente. Vai, segura aí, segura aí. Não, segura aí. Pô, falha tu dá assim pra trás, mano. Moiado essas ideias, cara. Levanta o escapamento. Coloca por dentro da parada aí, mano. Não vai, tá louco, hein? Aí, é certo? Certo. Exemplo, aí vai subir mais. Então vai ter que ser aqui, ó. Veja bem. Calcula, ó. Ele vai entrar aqui. Ó. Tá vendo? Ó. É isso, vai ter que virar aqui, ó. Furar nesse buraco aqui e não aqui, ó. Então fura um pouquinho mais pra cá e aqui. É o esquema. E chega aqui e não fura? Aí vai ter que fazer o esquema. Mano, só faz merda assim. Vamos lá, mas aqui não vai dar certo, agora certo não. Vai lá furar? Vai! Vamos embora. Você... Você sabe? Você vê as coisas? É você... Vamos ver. Eu... Eu... Você é um... José Ruela. São casos sérios. Caso sérios. Vamos fazer uma postinha aqui agora. Vamos fazer uma postinha aqui agora. Vamos fazer uma postinha aqui agora. Não. Ô, moiado, moiado. Moiado é... Não zoa não, cara. É, rapaziada. Eu já vim aqui, ó. Fazer o furo, certo? Na chapinha. Mostra aí a perna pra nós, velho. Ó a perna do parceiro. Ó o Igor já destravando. Que foi isso aí? Você tá querendo aprender o grau, velho? Não faz. Você é mano grau ali na roda morte ali. Na hora que eu apertei o freio, o freio não funcionou. Meio fofo. Vem, você apertou o freio mesmo? Apertei, passei. Apertou? Puxei umas quatro vezes, mas tá ligado aquela... Aquela mão que você sente confiante? Aí você puxa. Uhum. Aí eu puxei, aí quando eu puxei... Tá focado em aprender ainda ou desistiu? Não está. Ó, quase. Vou melhorar a área da perna. A perna dá uns grauzinhos. Ô, o Igor, você dando grau na tua pizzaria, você tava levantando alto, louco. Ô, no dia que ele tava na pizzaria, ele mandou um grau, levantou alto. Você viu? Se focar, aprendi rápido. Diz pra ratinha ainda. É esse aqui. Oi, senhor. Tá na hora, hein? Hã? Vem. Tá, você me acha aí? Ô, esse lá que você comprou na onde? Rostinho. É roxo ele, né? Eu entrei ele lá na Texas. R$30,00. R$25,00? Lá, o Vilaré é 30? Na Texas, não. Na... R. R. Mão no chão, aqui, ó. Engatada? Engatada. É nada. Ele não corta no neutro. Quando eu caí ontem, eu peguei e crombei ele lá embaixo lá. Aí eu falei pra ele que eu tinha passado no grau. É, ele falou pra mim. Aí ele pegou... Puxa, o freio já era. O start é moto, mano. É porque o Babel não sabia que tinha que dar a mão pisando o freio pra ela segurar. Pra prender. É bom quando tem alguém assim, pode ver. É, isso, mano. Tá vendo? Salve! Ô, ô! Baú! Salve, Igor! Galera, tá vendo? Hehehehehe. Aí, dá atenção. Filho, ó. Rilho. Chapinha que ele mandou fazer. Mandou fazer. Tudo mesmo tamanho, ó. Dá atenção. Só que ele não sabe os furos certos. Só acho que o Igor mandou furar dois assim, um do lado do outro que estourou. Certinho. Aí dá atenção No próximo vídeo é um motovlog